E aí, gente, tudo bom? Vídeo de hoje é um vídeo diferente, é minha primeira collab do canal. Eu tô aqui com a Ana do Diário da Aninha Carvalho. Dá um oi, Ana. Oi, gente. A gente resolveu fazer um achadinho diferente, que é um desafio de looks até 100 reais. Então a gente foi na C&A, Renner e Riachuelo pra montar looks até 100 só. Não pode passar, né? Senão perde ponto aí. E aqui no canal eu vou mostrar os looks da Ana. Se você quiser ver os meus looks, corre pro canal da Ana, que ela mostrou todos. E Ana, pode começar falando o primeiro look. Olha, o primeiro look que eu fiz foi na... Primeiro vamos contar a saga, na verdade. Que saga. Porque a gente já tinha se encontrado pra fazer esses looks há um tempo passos. Só que a gente ficou enrolando pra gravar essa introdução pra vocês. Até que eu apaguei simplesmente os vídeos, porque eu tava fazendo a limpa no meu cartão de memória, e ela apagou todas as fotos. Exatamente. Porque ela ainda tinha os vídeos. Aí, tipo, ontem eu fui a louca lá na Black Friday correndo tendo a achar os looks pra fazer esse vídeo hoje pra vocês. Mas deu tudo certo. Deu tudo certo. Amei. Só que eu gostei muito mais dos outros looks, vida que segue. Fazer o quê? Fazer o quê, né? Não é isso? O primeiro look foi na C&A. Peguei bem nessa tendência que ela pegou de short mais alto e coladinho. Só que com o Ciganinha. Eu amo o Ciganinha, então essa é mais clara e com flores. Então mais clara geralmente é mais verão. Então eu decidi pegar mais clarinha. E ela é mais curtinha, assim. É linda, tá? É muito fofinha, né? É uma gracinha. E o shortinho mais altinho e apertadinho. E eu achei que ele ia ficar muito apertado, mas ele é de lycra, né? Então ele não fica tão arrochadinho. Ele é confortável. As pessoas podem olhar e falar, nu, coitada. Tá cerrando a coisa. Tá cerrando, mas não tá não. Tá muito de boa. Esse look, ele foi R$39 a blusa, se não me engano. Foi R$39 a blusa e R$59 short. Então, R$100. Ó, certinho. Conseguimos. Conseguimos. O segundo look, ele é um vestido, ele é da Renner. E, tipo assim, não deu pra colocar nada mais, porque ele já era um pouco caro. Ele já era R$89, então não daria pra eu colocar uma blusa amarrada e tal. Mas ele é um look que você colocou, você tá pronta pra sair. Então, acho que é super válido, assim. Ele é da tendência do militarismo e tal. Ele é todo camuflado. E tem esse mesmo recorte da blusa da Nike, que vocês viram no... É, corre lá pra ver, hein? Exatamente. E ele é muito fofinho, só que ele é muito quente. A roupa. Sério, ele é muito quente. Eu tô doida pra tirar a roupa. Tava muito quente. Mas, tipo assim, eu sou a meia louca das roupas de frio, principalmente por causa do intercâmbio. Então, tudo que é roupa de frio, eu gosto de foliar. Ah, sim. Mas esse tava muito quente. Mas aí, ele ficou... Pro verão não dá tão certo. É, não dá tão certo. O terceiro e último look é na Riachuelo. Olha, ele assim não foi o meu preferido da vida, não é? Tá, eu achei essa blusinha lá na parte que tava em promoção da Black Friday. Ela tava R$49,90. Ela é branca, listradinha, com um listrado bem fininho, assim. E tem uns detalhes de sorvete. Então, eu achei, tipo assim, se você for trabalhar com ela, ela é super fofinha. Só que o look que eu fiz não é bem trabalho, sabe? Porque eu dei uma saia. É, a saia é um pouquinho curta. Exatamente, a saia é um pouquinho curta. Ela é um xadrezinho, assim. Ela é bem fofa. Cinza e tal. Ficou legal. Só que a minha proposta de trabalho não vai rolar. Mas talvez uma saia mais longa, assim. Uma saia lápis, assim, mais fofinha. Ficou legal, mas eu adorei a blusa. A blusa foi a minha preferida. Ela é muito fofa. Muito fofa. E a saia e a blusa, cada uma é R$49,00. Então, tipo... Nossa, certinho também. Consegui também. Ou seja, os três looks por R$100,00 cada. E aí, será que a Nair vai conseguir? Então, você vai ter que ir lá no meu canal pra assistir o vídeo dela com os looks e tal. Vocês vão adorar. Sério, tá cheio de tendência, tá? Exatamente. E se você gostou desse estilo de vídeo, desse desafio, deixa um like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Compartilhe, né, com os amigos aí. Então, corre pro canal da Ana pra conferir todos os looks. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.